O rato, manda um salve aí pra rapaziada Ô, salve aí, mano Tamo junto Pô, já tô marcando aqui pra ir lá gravar com o cara, hein O rato vai visitar a coleção do colecionador, filho, vai Mano, eu nunca vi essa edição aqui, ó Sonic R do Saturno da caixa de acrílico grande, mano Olha aqui, mano Gente, olha uma Geraldinho, mano Essa aqui é da Tectoy, ó Opa, esse 2DS XL eu nunca tinha visto E os funcionários da casa do videogame, ó Que lute, filho, olha É teste, mano É teste O cara já tá uma hora testando a máquina aí, ó Você conhece algum fliperama que tem as máquinas ligadas E é de graça pra jogar? Mano, você conhece algum aparelho que roda DVD e VHS? Quem tem um 32X precisa de um desse aqui, pai Olha que coisa linda, mano E antes de eu apresentar a casa do videogame Eu gostaria de mostrar pra vocês o PyPaker Que é uma plataforma de jogos retros gratuita Nela você vai poder jogar os seus jogos diretamente do seu navegador Sem nenhum tipo de propaganda E você ainda pode jogar com os seus próprios jogos E o melhor disso tudo Dá pra você jogar online com os seus amigos Tá esperando o quê? PyPaker Link na descrição Salve, salve, rapaziada Hoje eu venho botar a minha vida em perigo Sabe na onde? Na casa do videogame Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo Vamos ver quais são as raridades da casa do videogame E vai ser só emoção É agora Bora lá Uhul Vamos ver aqui ó Tô entrando aí mais uma vez Tá de noite aqui hoje, pai A casa do videogame aí hoje tá cheia Faz barulho aí! E aí? Sem máscara aí! Sem máscara aí, porra! Sem máscara ainda! Me pegaram na fraga! Rato com o Rachudo aí, ó! Sem máscara! Sem máscara! Salve, salve! Porra, manda um salve aí pra rapaziada! Salve aí, mano! Tamo junto! Pô, já tô marcando aqui pra ir lá gravar com o cara, hein? O rato vai visitar a coleção do colecionador, filho! Vai botar a vida dele em perigo! Chega vivo lá ou precisa de carro forte? Esse aqui você tem, né? Esse eu não tenho, não! Esse eu não tenho! Não! Carapicuíba é intenso! Tá todo dia no Datena! A maior audiência do Datena que passa é lá! É Carapicuíba! Não, não é os caras assistindo! É aparecendo! Todo dia a Carapicuíba tá no Datena! Olha que da hora aqui, ó! Casa do videogame tá lotada! Mas é shopping aqui? Tá tendo festa aqui, ó! Mano! A melhor coxinha que eu já comi na minha vida aqui, ó! Coxinha e bolinho de queijo, mano! Cê é maluco, velho! Vou até deixar aqui, ó! O contato aqui! Porque, mano, cê é maluco, velho! Ainda tem mais deus ali, ó! Coisa linda! E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó! Mostrar aqui a casa do videogame! Ela tá lotada de cartucho, de videogame, de jogo! Não dá pra gente mostrar tudo, tá, gente? Mas um pouquinho a gente mostra, tá? É... Quem quiser conhecer a casa do videogame, fazer sua consulta... Às vezes a pessoa tá procurando algum joguinho... Mano! Eu nunca vi essa edição aqui, ó! Olha que louco essa luva aqui, mano! Coisa linda, né, mano? Não tem luído! Dá até vontade de comprar, mano! Ó! Bagulho da hora, mano! Aí eu vou deixar o endereço da casa do videogame na descrição! Ó! Joguinho de Wii U tá tendo! Cê acredita que eu olhei aqui, eu tenho todos os jogos que tá aqui, mano? É... Pra quem não sabe, a gente tá completando o full set do Wii U! Eu tô com 100 jogos! Falta 67! Os mais simples já... A gente já conseguiu, né? Agora é só as palavras! Olha aqui, ó! Uma Allian Soldier aqui! Essa aqui é repro, tá, gente? Ó que... Ó que bagulho louco, ó! Que muito shoutix, mano! Nossa! Essa daqui... É coisa linda, hein, mano! Essa... Cê é maluco, velho! Por causa do videogame... Olha só! Joguinhos de Mega aqui, ó! Aqui tá tendo, pai! Que mais, colecionador? Tem, mano? Tem videogame? Vou mostrar o videogame! Vou mostrar um pouquinho de jogo! Vou mostrar a parte do fliperão! Mas antes disso... Eu vou pedir pra você que é novo no canal do colecionador! Se inscrever aqui agora! Deixar o seu like! Que isso vai me ajudar demais, tá? E é claro! Também vai ajudar a casa do videogame, ó! Ali, ó! Tem jogo de DS! Tem jogo de 3DS! Tem jogo de Sega Saturn, mano! As capas são tão bonitas, mano! Dá até vontade de cê comprar, mano! Cê não sabe se o jogo é bom ou não, mano! Mas a capa é linda, mano! Olha uma X-Men vs Street Fighter, mano! Nunca tinha visto uma dessa, mano! Cê é louco, mano! Ó! Sonic R do Saturno! Da caixa de acrílico grande, mano! Olha! Mano! É perfeição demais, mano! Isso aqui dá gosto! Dá gosto até hoje de comprar, né, mano! Mas tipo, cê pegava uma caixona dessa aqui, ó! Na época cê é louco, velho! E aí, é... Tem Sega CD! Tem PC Engine CD! Mano! Nem sei o que... Ó! 3DO! Olha o tamanho da fita do 3DO, mano! Coisa linda, mano! Ó! Tamanho do encarte, ó! CDzinho aqui, né! Aqui, ó! Master System tá tendo! Tem muita coisa! Gente, olha uma Geraldinho, mano! Essa aqui é da Tectoy, ó! Ó! Que legal! E outra! 256K... Kbytes, mano! Opa! Essa informação na época valia ouro, mano! Quem aí já jogou, já comprou uma revista que tinha um Geraldinho da Tectoy? Põe no comentário aí pra nós aí! E aí, ó! A gente chega aqui, mano! Eu nem sei o que que é isso! Mas é tão grande! Que é uma edição especial de alguma coisa! Eu não sei se vê um console! Aparentemente acho que não vê um console! Deve vir um action figure! Né! Alguém põe no comentário aí! Ó! Uma Gears of War 3! Coisa linda! A edição de colecionador, ó! Vem com esse monte de coisa aqui! Um Call of Duty! É... World War 2! Mano! Isso é maluco, velho! Opa! Esse 2DS XL eu nunca tinha visto! Esse aqui é diferenciado na missão! Ali! É... Apenas caixa feita em MDF! Olha que legal! Nossa! Caixa bonita, mano! Ali é um Playstation 5! Também não poderia faltar, né? Na casa do videogame! Ó! Edição Fortnite! É... É... Um Oni aqui, ó! Cê é maluco, velho! Oni X! Né! Esse aqui é um teclado do Nintendinho! Mano! Isso aqui é raridade, velho! Isso aqui, ó! Vai, ó! Do Disk System! Isso aqui vai firmando! Cê não vai achar! Na casa do videogame cê ainda acha! Olha só! Eu nem sei o que que é isso aqui, ó! Mas dá vontade de cê comprar, mano! Parece que é um bagulho muito raro de Playstation 3! O avião... O avião acabou de passar aqui, gente! Cê é maluco, ó! Dá uma liga! Aí aqui vem joguinho de Playstation 5! Vem Xbox! É... Coisinhas mais simples, né? Jogo de Playstation 5! Play 4! Xbox 360! Playstation 3! A Xbox tá aqui, ó! É que eu tô olhando pra um lado e falando! Olha essa edição aqui do Spider-Man 3 aqui, ó! Ó que louco, mano! É live ou é vídeo isso aí, borracha? É vídeo, borracha! Ajuda! Ó! Esse aqui é o tiozão! Tizão, fala pra gente aí quando que a loja fica aberta! Mano, eu ia falar, mas o Diego me cobrou um Pix! Tem que fazer um Pix aqui agora! Caralho, Diego! Tá mó caro fazer o C aqui! É, nada! Ô, louco, mano! Ô, o maluco tinha um celularzinho! Já vem aqui, ó! Sony Handicam! Bagulho treme-treme! Olha! Ô, maluco fazendo assim! Câmera estabilizada, velho! Mano, cê tá enjoado, hein, mano! Cê tá dando dinheiro! Esses bagulho de vídeo eu vou começar a fazer, velho! E a câmera é nova! A câmera, opa! Não, vou começar a fazer esse bagulho de vídeo aí, mano! Cê gostou, né? Pô, isso aí é pelo menos uns 35 mil reais, velho, essa câmera! Cê vai na Feira do Roox aí? Cê é maluco, mano! É essa aqui! Cê vai crescer da Tectoy! Mano, deixa, ó! Ativa o sininho, curte o Dongon Day ali, porque é sinal... Dongon Day! Terça-sábado, das 10h até as 21h, domingos e feriados das 10h às 18h! Mano, cê mostrou a nossa nova sala de flipper pra ficar? Eu vou mostrar agora pro pessoal! E aí cê já mostra lá que tem funcionário que tá lá brincando! Vamos mostrar o funcionário agora? Olha lá, gente, ó! Botando a vida dele em perigo ali, ó! Cê é maluco, ô! Olha lá, nem pisco, ó! Se ele piscar, ele bate a nave! Vamos lá! Bate! Olha só que adesivo louco aqui, mano! E detalhe, ó! Eu já tô de olho lá naquele Sonic lá em cima ali, ó! Isso que é legal, mano! Mano, tem uma Lost World Jurassic Park aqui, ó! Máquina linda de Pinball! Mano, cê é maluco, velho! Olha que máquina louca! E o detalhe! Cê quer visitar a casa do videogame? É só você vir! Aqui, ó! Pra você jogar! Quanto que é pra jogar nessa máquina aqui? Zero reais! Zero reais! É de graça! Cê vai jogar uma Daytona Ulsa! É... Vai jogar aqui um SNK! Vai jogar, mano! Jogos de corrida! Fórmula 1, ó! Sentou, apertou Start e jogou, pai! Não tem teoria, mano! O céu é o limite, ó! E os funcionários da casa do videogame, ó! Que lute, filho! Olha, ó! É teste, mano! É teste! O cara já tá uma hora testando a máquina aí, ó! Deixa eu ir ali! É só... Ó! Tá certo a máquina aí, hein! E olha só! Aqui a gente tem a parte de arcade aqui, ó! Uma Shinobi aqui, uma Street Fighter, um X-Men vs Street Fighter! Coisa linda, gente! Mano! Só emoção! E a gente entra aqui, ó! Tem mais máquina... Detalhe! Pra você que não tá entendendo nada, detalhe! As máquinas tão tudo ligada! Você chegou na casa do videogame, ó! Olha o tratamento de luxo que você tem, mano! Você conhece algum fliperama que tem as máquinas ligadas? E é de graça pra jogar? É só aqui na casa do videogame, pai! Isso é maluco! Olha só! Uma Street Fighter e outra! Tem muita! Mais muita! Olha essa SNK, mano! Tela invertida aqui pra jogar jogo de nave, ó! Street Fighter 02! Coisa linda! Tá adesivada a máquina! E olha que legal, mano! E detalhe! Se inscreva no nosso canal! Deixa... Deixa o seu like! Rato botar de novo! Ele vai visitar a coleção do 1 colecionador! Ele vai botar a vida dele em perigo! Isso é maluco, velho! Bora lá! Vamos fazer a finalização do nosso vídeo aqui! A gente mostrou aqui um pouquinho, né? Da casa do videogame! Não dá pra mostrar tudo, né, mano? Olha que máquina linda, pai! Você é maluco, velho! Então tá aí! Eu mostrei tudo pra vocês aqui, ó! Mano! É aqui, ó! Acertei start! Já era, mano! Já deu play na tela! É só jogar a borracha! Você é maluco! Coisa linda! Coisa linda! Passando mais um avião aqui, ó! Vou mostrar aqui o balcão! Só pra mostrar rapidinho o balcão aqui! Mostrando pra vocês aqui! Tem algumas televisãozinhas ligadas! Olha que chique essa TV, mano! E o da hora que tem aquela ali, mano! Aquela ali é vida em perigo, pai, ó! Além da televisão ser bonita, ser um charme, ela tem uma entrada pra DVD e VHS! Ô tio, é isso mesmo? DVD e VHS? TV? Opa! Só eu tenho! Quero lá! Escreve aí! Só ele tem! Pra ver se aparece outro cara que tem! Porque por enquanto só eu tenho! Só o tiozão tem por enquanto! Você tá ligado que é tática, né? Borracha! Só eu tenho! Começa a aparecer uns quatro, cinco, você fala! Beleza! Não é só eu! Não é só eu! Eu fiz isso! Olha aí, ó! Mano! É DVD e VHS, mano! Você conhece algum aparelho que roda DVD e VHS? Aqui é pra botar a vida em perigo ali, ó! E tem também o tiozão, ele tem parceria com a Retro-X, né? Retro-X, né tiozão? Retro-X! Tem uma par de fitinha repro de Mega Drive, coleções aqui, ó! Olha que coisa linda, ó! Mano, você é maluco! Eu sou ruim, a câmera ajuda, filho! E tá tendo agora umas reprodução de 32X, né tiozão? Sim! Eu falo pro Diego te mostrar! Mostra lá, Diego! Faz um merchan lá, ajuda aí! Opa! Ajuda-nos aí, pai! Bora lá! Tá só jogando ali no fliperama ali? É teste! É teste! É teste! É teste! É pra ver as partes técnicas, né? O problema é que ele testa 12 vezes por dia, né? É então! Todo dia, né? E testa aquela máquina aí! E testa! E testa! Pensa que quebrou antes de ir pro... Tio, aqui é tudo repro de Super Nintendo, não é isso? Isso! Tudo que saiu! Ainda tem algumas em português, é isso mesmo? Sim! Uma ou outra aí, né Diego? Uma ou outra! Dá pra fazer todas, né? Dá pra fazer todas, né? Mas tem bastante! Tem! Graças a Deus! Olha que legal! Cadê a repro que você pegou? Não! Aí é isso! Pega aquela... Aquela aqui no Clicial Chics aí, ó! Essa aqui! Isso! Essa primeira! Coisa linda essa daí, ó! Só pra mostrar pra galera! Gente, ó! Aqui você põe a vida em perigo! Ó! Cartuchinha aqui, ó! Mano! Olha que coisa linda, mano! Parabéns aí a Retro X aí pelo trabalho aí, ó! Emoções... Você pode abrir pra mim rapidinho aqui? Opa! Vai limpar! Ao vivo é assim mesmo! E tem mais coisa, ó! Tem uns refrigerantes diferenciados aqui, ó! Aqui, ó! Refrigerante de melão! É pra você botar vinipirinho mesmo! Bota aqui, ó! Olha isso aqui, ó! Eu nem sei do que é isso aqui, mas é diferenciado! Ele abriu aqui, ó! Mostrando aqui! O que que vem aqui, ó! Você compra aqui no Clicial Atix? Vem! Mano! Quem tem o 32X precisa de um desse aqui, pai! Olha que coisa linda, mano! Olha! Vermelhinho, cartucho, brilha, pai! Ele tem luz própria! Você é maluco! Olha! Coisa linda, mano! Padrão! Outro nível da Retro X aí, ó! E vem com manual também, é isso mesmo? Manual! Vem com manualzinho! Coster bonito! Costerzinho! Exclusiva de shopping pra mostrar pra galera! Olha que legal! Vem um Burst também, ó! Bagulho! E aí, vocês tem vários... Abre ele pra gente aí, ó! Olha que legal! Algumas informações em relação ao jogo! Uuuuh! Rapaz! Que ser maluco, velho! Sempre uma arte exclusiva, então, dos jogos! Mano! Coisa linda! Vamos mostrar mais, peraí! Coisa linda! Bom, e tem mais ali, ó! Colibri! O Spider-Man, Wealth of Fire! Blackthorn! Mortal 2! Doom! Doom! Star Wars Arcade! E o Afterworld! Show de bola! Show de bola, meu querido! Deixa eu mostrar pra galera que tem Nintendo Switch, tem um monte de televisãozinha! Tem tudo aí! Então é isso, gente! Show de bola! Essa daqui é a casa do videogame aí! É verdade! Deixa eu virar aqui pra vocês aqui! Se você é novo no canal, já se inscreva, deixa o seu like! Esse aqui é o tiozão aqui, ó! Rapaziada, manda um salve aí! Uou! É nóis! Eu vou ficando por aqui! Eu vou ficando por aqui! Eu vou ficando por aqui! Um forte abraço! E nos vemos no próximo vídeo! Uhuuu! Uhuuu! Para mais conteúdo de qualidade e lugares maravilhosos como este, considere se tornar um membro do canal ou então me ajudar com o Pix! Veja também os últimos vídeos do canal! Os cards estão na tela! Um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e apoiadores com o Pix dessa semana! Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Música